Escurinha Vem que eu te vaso, meu amor A rainha da escola do samba Que teu nego é direto Quatro paredes de barco Te guiado de cinco a toa Eu não chonto tu, escurinha E quem tá focando no meu barco De gelo e sou bobinha Tua dessa vidinha Levando a pio Vem comigo Eu te levo pro samba Vem que eu te vaso, meu amor Vem que eu te vaso, meu amor Vem, vem, vem Escurinha Tem que ser minha de qualquer maneira Te guiado de cinco a toa Eu não chonto tu, escurinha Vem que eu te vaso, meu amor A rainha da escola do samba Que teu nego é direto Quatro paredes de barco Te guiado de cinco a toa Eu não chonto tu, escurinha E quem tá focando no meu barco De gelo e sou bobinha A leia da boleta, coronavirus Levando a pio Vem comigo Eu te levo pro samba Eu to te vaso, meu barco A maior Escurinha Vem cá Escurinha Tu tem que ser minha De qualquer maneira Obrigada.